Polícia Nacional de Serviço e Investigação Criminal executa mandado de detenção para o suspeito inicial PTM, Tamacomete e a caso de dano agravado. Caso de dano agravado não acontece no município de Ermera, Tinancoto, na sexta-feira, Fuenlalajne. Polícia Nacional de Serviço e Investigação Criminal captura o suspeito PTM e ressuca o atarra posto administrativo atsabe município de Ermera. Dedeu um suspeito detenho na recela PNT ali no município dele. Durante horas, Ritunulo Ressangrua, Moloka apresenta para primeiro interrogatório e a tribunal distrital dele, João da Costa Bar-RTT. Hai, telespectadores, a tu redan informação atuais no Factuais, que talua, inscreva, não hangem a botar uma notificação ou de fogo comentário no Fai Tutã, para me decê-lo.